O Matheus sempre conta com um torcedor fanático na arquibancada. Todas as vezes que eu atuava em campo, desde fora, sempre estava comigo, sempre estava me acompanhando aí nos treinos. O avô Luiz acompanha o neto desde quando ele começou, ainda criança nos gramados. Eu estou sempre acompanhando ele nas viagens, nos treinos, nos jogos que ele tem por aqui também, nos campeonatos. Onde quer que o neto esteja jogando, o avô Coruja está sempre ali, torcendo. Eu sou fã número um, sou um torcedor, aquele torcedor meio chato para me jogar na beira de campo. Não tem o que saber aí. No ano passado, o Matheus foi artilheiro do Campeonato Rondoniense Sub-17, com seis gols, e foi eleito o melhor jogador da competição. E pensar que tudo começou na escolinha do rondoniense, quando tinha apenas cinco anos de idade. Eu fui crescendo, tive a oportunidade de ir para o São Paulo, só que não deu certo, mas eu não baixei a cabeça, segui em frente. E hoje eu estou aí trabalhando firme para um dia ganhar meu espaço aí fora, se Deus quiser. O neto é o treinador do Matheus há apenas 55 dias, mas já conhece o jogador há um bom tempo. E por isso destaca as principais habilidades dele em campo. O Dible e a velocidade que ele tem muito, sabe ocupar as partes do campo. E no rondoniense, o jogador chegou a atuar ao lado de Gabriel Vasconcelos, que este ano foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E vai fazer parte do time principal do Corinthians. O Gabriel Vasconcelos sempre foi um grande amigo no começo, inclusive nessa viagem agora, na viagem que eu fui visto através do olheiro, ele estava junto também no campeonato, lá e a gente foi vice-campeão. Aí, foi, eu sempre estive acompanhando ele, né? A gente treinava bastante, sempre foi determinado. Foi num campo assim que Matheus começou a sua trajetória no futebol. E agora, esses meninos que já estão aqui se inspirando na história dele, para também realizarem o sonho de se tornar jogador profissional de futebol. E eles já sabem a posição e em qual time pretendem jogar. É uma virilata-cante. É uma virilata-direita. É atacante. É isso aí, meninos. Tem que sonhar alto. Porque quem tanto esperou e agora está realizando esse sonho é o próprio Matheus.